Aqui, gente, porque eu quero que você... Produção, Matheusinho, meu querido, o mago das imagens aí, do master da edição e tudo mais, consegue colocar aqui só o framezinho, aquela primeira imagem do nosso VT que nós fizemos com o Miguelzinho? Que eu quero o pessoal em casa veja. Pode pôr, só pôr aqui. Isso. Esse aí, meu povo, é o Miguel. Eu chamo de Miguelzinho porque eu já virei íntimo, já virei amigo do Miguel. Olha, apesar de todas as suas limitações, esse menino é apaixonado por cavalos. Pode rodar para mim aqui agora porque eu quero explicar direitinho a história para quem está em casa. Ele tem mielomeningocele, uma doença que você vai ver na matéria que o impede de andar, por exemplo. Então ele vive numa cadeira de rodas, mas isso não limita esse menino em nada. Ele é apaixonado por cavalo, por exemplo. Ele tem três cavalos, só que nos últimos dias ele foi afastado dos animais que ele tanto ama. Você quer entender por quê? Veja na matéria agora. O Miguel tem seis anos e nasceu com um mielomeningocele, um defeito na coluna vertebral que o impede de andar. Por isso, boa parte do dia ele passa na cadeira de rodas. Mas não pense você que isso tira a autonomia desse menino aí não, viu? Desde os primeiros meses de vida, ele descobriu uma paixão. E repare bem, a bota, o cinto, o estilo cowboy, isso tudo já denuncia. Miguelzinho é apaixonado por cavalos. Em cima do animal, qualquer limitação fica pra trás. E o sorriso no rosto reflete toda essa alegria. Felicidade compartilhada por quem o acompanha de perto. Ele é minha vida. Por isso, se eu começo a falar muito dele, eu começo a chorar. Por quê, né? Porque eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado ele. Ele faz parte da minha vida. Sem ele, minha vida não tem sentido, sabe? Só que nos últimos dias, o menino não tem tido tantos motivos pra sorrir. Ele se viu afastado do que ele mais ama. A gente viu o sorriso no rosto dele. Agora o sorriso dele foi apagado. Por ele estar sem os animais dele. Faz parte do tratamento dele. Como que era a relação dele com os bichos? É lindo. Essa ego mesmo, a princesa, foi a primeira que ele teve. Depois veio o pé de pano. Depois ele mesmo coloca o nome dos animais dele, né? O faísca. Aí ele foi colocando o nome. E essa princesa, ele pode não tiver. Ela vem correndo, cheira ele. Então faz parte da vida dele. E é a paixão dele. E esse brilho do rosto dele foi apagado. Isso teve início quando os pais do Miguel, que moravam em uma propriedade rural, deixaram o local depois de um desentendimento com o proprietário do local. Eles teriam sido impedidos de retirar os cavalos de lá. O senhor falou que não ia retirar mais os animais, porque os animais estavam retidos lá na propriedade dele e não iam tirar. E por que ele fez isso? Porque ele acusa o meu genro, que o meu genro roubou um câimbo de um caminhão. E depois ele mandou um vídeo, um áudio, falando que era para o meu genro levar de volta um compressor. Mas esse compressor não existe, não está na casa dele. Eu estava lá na hora da mudança, não tem compressor na casa dele. Portanto, o meu genro foi lá e registrou um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é este, em que além dos animais, a família descreve outros pertences que ficaram na casa e que não puderam pegar. Por telefone, nós tentamos contato com o dono do sítio. Tentamos por mais de uma vez contato com o proprietário lá do sítio, mas infelizmente o telefone só chama, não conseguimos ouvir pelo menos o lado dele da história, para entender por que os cavalos foram retidos e se tem alguma previsão desses animais serem devolvidos para o Miguel e para a família dele. Enquanto isso, o menino, que tem nos cavalos a liberdade que a doença tirou, se apega nas lembranças registradas em fotos para matar a saudade dos amigos que o acompanham desde que nasceu. Olha lá. Quem é esse aí? Faísca. O faísca? Ah, o faísca. Esse que é o caçula? Ali. Faísca. Então é faísca. Quem é esse? Pé de pano. Aquele ali é qual? Pé de pano. Esse é o pé de pano, que é o reinho. Quem é essa? Aquela ali. Princesa. Princesa. O nosso papel aqui é comprar a briga de quem precisa, de mostrar a verdade, o que está acontecendo e a realidade. Nesse caso, a família nos chamou, explicou a situação, explicou tudo o que tinha acontecido, inclusive essa briga com o proprietário lá do sítio. Nós fomos lá conferir. O nosso papel também é ouvir todos os lados. E nós tentamos. Eu liguei por várias vezes no número que eu tinha também do proprietário do sítio. Número de telefone que consta também no boletim de ocorrência. Ou seja, fizemos o nosso trabalho direitinho, mas não parou por aqui. Nós não desistimos, viu, Miguelzinho? Nós não vamos desistir de você e muito menos de você reencontrar novamente os seus cavalos. Não conseguimos agora. Não conseguimos neste final de semana. Mas a briga continua. E é por você, meu querido. Miguelzinho, é por você, meu irmão. Porque eu sei que você é um carinha muito especial. E que esse sonho de ser um cavaleiro, né, não vai parar aqui não. Então, eu vou continuar nessa história, vou continuar indo atrás para saber, afinal de contas, por que os cavalos foram retidos lá? Por que a família não está em posse novamente desses cavalos? E se devessem alguma coisa, por que teriam feito então um boletim de ocorrência? Por que o proprietário do sítio, que alega ter tido aí esse problema com uma peça de caminhão que sumiu, ele não fez um boletim de ocorrência, então, contra o pai do Miguelzinho? Então, são perguntas, são questionamentos que eu queria ter feito aqui, ó, olho no olho, diretamente para o dono do sítio lá. Mas, infelizmente, eu não consegui contato nesse primeiro momento. Mas eu não desisti, não, viu? Nós vamos conseguir esse cavalo de volta, viu, Miguel? Conta comigo. Obrigado.